Olá, bem-vindo, bem-vinda. O DNA está no ar. No programa de hoje eu converso com o músico Fausto Reis. Ele que tem habilidades como ninguém para mostrar algumas composições que nós crescemos ouvindo e que ainda assim fazem parte, farão parte do nosso dia a dia, acho que para todos sempre, né? Bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado, Fabiana. Uma honra estar aqui com você, no DNA, primeira vez que eu venho. Eu estava aguardando esse convite, principalmente agora nesse momento que eu estou divulgando esse meu primeiro trabalho, esse CD que vai ser lançado essa semana. Nós estamos muito felizes com você aqui e quando eu abri falando dessas composições é porque eu acredito que muita gente foi embalada ao som de chorinho, bolero, ao som de valsas, ao som do samba e você tem se dedicado a isso não só aqui em toda essa região do Triângulo Mineiro, mas também se destacou na Europa e por onde foi mostrando esse estilo brasileiro de tocar. Como é que você está se sentindo nesse momento em que você lança o seu primeiro trabalho solo e falando de um tipo de música, que é o samba, na maior parte das vezes, que sempre te alegra tanto em fazer? Olha, eu fico até arrepiado porque ser músico, para mim, é profissão. E a partir do momento que eu decidi a sobreviver da música, eu sempre pensei em querer tocar e trabalhar com a música que eu gosto, uma música que eu tenho convicção que é de qualidade, que é o choro, é o samba de raiz, a bossa nova, a seresta, o bolero mesmo, você disse, as valsas. Então são músicas que todos esses estilos têm aquela pitada brasileira, mas ao mesmo tempo é uma música que exige demais do instrumentista. Então eu estudo diariamente, eu pesquiso, não paro dia nenhum de estar ouvindo música, eu chego em casa, já ligo meu som, já ligo um DVD com vídeos, para poder eu estar me mantendo atualizado do que acontece dentro da música brasileira. E é um desafio, assim, acho que duplicado, porque na verdade você tem que se manter muito bom como instrumentista, mas também como compositor, para estar antenado com tudo que tem acontecido. E aqui nesse CD você tem participações especiais incríveis, né? Como, por exemplo, Hamilton de Holanda, Ivo Lancelotti, Ronaldo do Bandolim, Carlinhos Sete Cordas e tantos outros que participaram. Então faz um retrospecto para mim, assim, do menino Fausto, que quando começou a tocar, descobriu nos acordes esse modo de viver, você imaginava ainda algum dia podendo fazer um trabalho, assim, inédito com tantos mestres? Não, eu, francamente, eu não imaginava, porque eu comecei a tocar com 10 anos de idade e fui trilhando pelo caminho do choro. A minha escola de cavaquinho, de música, é o choro. Então eu comecei, com 12 anos, a frequentar as rodas de choro que aconteciam aqui em Uberaba na época, na casa do Adolfo Martins, que já faleceu. E sempre tocava com o Reinaldo, que hoje é meu colega de grupo. Mas, assim, eles me... A influência que eu tive da música foi pelo choro, que é o estilo que eles tocavam. E isso me exigiu muito na época, né? Porque tocar chorinho não é simples. Não é aquela música que eu já vi muito, muitas pessoas, assim, que têm uma noção de tocar um violão, um cavaquinho e chegar na roda de choro e o cara fica totalmente perdido. Porque a harmonia do choro, a melodia, ela é complexa. Então isso eu levei tempo pra aprender, né? Era colocando... Quando eu comecei ainda era o LP. Colocava lá o cavaquinho em volta, ficava lendo uma cifra pra poder ver se eu entendi aquilo. Pra gente raciocinar em cima do que o choro acontece em termos de melodia, não é fácil. Até que a gente consegue chegar a um ponto dentro da música de entender a linguagem do choro, demora muito. Até hoje eu não consegui entender direito. E nesse seu crescimento musical, você também hoje é compositor de vários estilos. Até pop você compõe, que é um estilo, assim, bem mais ligado à modernidade, né? Que a gente vê tocar mais nas rádios, tem mais enfoque nas mídias. E você ficou conhecido com toda essa sua capacidade de fazer. Quando esteve fora do país, né? Você foi lá e esteve também com grandes artistas que mostraram um pouco do que era lá fora entendido. E você foi lá pra mostrar o que era o som brasileiro. É verdade que quando chega lá e faz os acordes que são tão tropicais, assim, encantam as pessoas? Nossa, mas... Eu sempre digo aos meus colegas de música que, no exterior, o que destaca o músico brasileiro é a música brasileira. Não adianta, por mais que o cara seja, de repente, um grande instrumentista, por exemplo, numa guitarra. Ele não vai sobressair tocando jazz lá. Porque lá já tem feras nesse estilo, então a música brasileira é o algo mais que a gente se destaca lá. Você chega lá tocando um choro, um samba, o pessoal fica encantado, né? Aí eles querem entender como se toca aquilo. Você tem quase 20 anos de carreira aí, né? Em acompanhar todo esse processo da música, como professor. Nesse momento, você tá se sentindo um estreante, assim, a emoção tá tão à flor da pele que tá deixando você como se fosse a primeira vez no palco? É, é como eu tava te falando aqui nos bastidores, né? Tô, assim, sentindo na minha carreira uma mudança. Como se eu tivesse iniciando uma nova fase. Porque tocar... Eu já venho tocando há 24 anos. Compor, eu comecei a compor depois de uns 7 anos que eu já tocava, né? Alguns chorinhos e tudo. Mas eu sempre, assim, tive receio de escrever. Porque eu falei, eu vou escrever errado, não vou conseguir fazer uma letra tão bonita como um Chico Buarque, um Tom Jobim e tal. Ficava com essa ideia, né? Essa autocrítica, isso geralmente. Mas, aos poucos, eu fui vendo que eu tinha que escrever o que tá surgindo através do meu pensamento, da minha inspiração. Então, eu fui escrevendo e fui guardando. Fui colocando uma gavetinha em casa. Um dia isso aí vai sair. Então, como eu tô com o Choro Cultura desde o início, há 17 anos. Nós gravamos um disco agora há coisa de 3 anos. Eu tive essa iniciativa de falar, eu quero fazer o meu primeiro CD, mas eu vou fazer com as minhas letras. As minhas músicas. Que algumas eu escrevi, fiz letra e melodia. E algumas são parcerias. Que eu fiz melodia e os parceiros fizeram as letras. E resolvi iniciar o meu primeiro CD solo por músicas cantadas. Eu não canto, de forma alguma, não gosto de cantar. Então, eu faço as músicas, gravo e passo pro Intecut aprender a letra pra estar cantando. E é muito interessante isso, porque eu acredito que dessa parceria deve ter surgido, assim, grandes composições, não só em termos de arranjos, mas também nas próprias músicas que devem estar trazendo em suas letras, aí, verdadeiros poemas. Eu queria encerrar o programa com você, primeiro, dizendo, assim, rapidamente da importância de realizar esse sonho. E depois você dá uma pequena palhinha pra nós, desse momento tão especial. Perfeito, é, eu só tenho a dizer que as pessoas que, os artistas, né, em qualquer área, que tenham vontade de realizar um sonho, que façam. O meu eu consegui fazer com a ajuda de muitos, que eu, não dá nem pra citar aqui, que são vários mesmo. E vai agradecer pra nós, assim, tocando, né, Faustinho? Que eu acho que é o melhor jeito de agradecer você tocando pra nós. Vou deixar aqui um trechinho de, um clássico do Choro. Pra você, nosso abraço. E aí Tchau, tchau.